Fala aí galera, meu nome é Patriota, e eu decidi dar uma testada aqui num FPS diferente, na verdade ver mais ou menos como é que ele é. É chamado Dirty Bomb, e vamos ver no que vai dar. Vamos lá, vamos lá. Aperte qualquer botão para ficar no jogo. Entrei. Deploy. Eu vou escolher esse aqui, o Sky Hammer, que é o ali de baixo. Ele é... ele tem artilharia. Como diz artilharia não, é... ele pode chamar os aviões para jogar as bombas, sei lá o que é. Isso aqui é o Warm Up. Aqui ó, essa bombinha aqui ó, tu chama os aviões e eles soltam umas explosões em cima. E ele pode jogar munição para o time. Já a mulherzinha, ela é como se fosse o médico do Team Fortress ou do Battlefield. Eu vou mostrando, um por um. Ela pode curar e ressuscita mais rápido. E o quarto boneco ali que eu tenho é... alguma coisa Raptor, eu não sei como é o nome dele. Caraca, eu não sei o que eu tenho que fazer. Ele pode jogar uma minigunzinha no chão. Eu não sei direito o que essas porra podem fazer. Não sei que eu vou jogar esse negócio ali ó. Vamos ver qual é. Olha lá. Chamou os aviões. E tem esse objetivo aqui que eu tenho que plantar uma bomba. Vou, 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 vou. Ah, o tiro espalha muito, mas eu matei. Tô plantando a live, fica agonizando. Aff, cara. Pô, meu time todo morreu. Que merda, cara. Vou jogar mais uma coisa aqui. Eu tenho essa metralhadora, pistolinha e uma faca. Tá vindo alguém ali. Eu não sei porque eu podia ver. A médica usa shotgun, cara. Ela tá uma merda. São dois agora, cara. Que merda. Preciso da minha granada. Dezoito segundos até eu poder usar. Vamos morrer, vamos morrer. A mania, a mania de céssia de puxar a pistola. Tava pra carregar já. Tivesse que carregar a arma. Bom, vou jogar com a aura aqui agora. A aura com shotgun. Shotgun é... Puts, é muito zoadinho, cara. Eu não gosto muito. Mas olha só. Ela tem o defibrilizador. E essa parada aqui, ó. Que cura na área, ó. Essa parada é boa. Só que ela não tem granada. Eu já vi uma estação ali, malandro. Se cure. Vamos ver se eu consigo plantar bomba. Tô jogando um jogo de objetivo aqui. Objetivo é eu estourar a bomba. Ó, o cara morreu aqui atrás. Ah, eu esqueci que eu tô com essa bosta. Não morre. Olha lá, tu viu? Ele deu uma facada pra ninguém ter a chance de me ressuscitar. Todo mundo no jogo pode ressuscitar. Mas quem ressuscita mais rápido é ela, porque ela tem aquela porra lá pra ressuscitar mais rápido. Bora, vou mais uma com ela aqui. Mas, caraca, eu odeio jogar de shotgun, cara. Ali, tem o cara na direita. Tem um engenheiro, botou a centro. Pô, se eu não mato esse cara, eu paro de jogar. Pelo amor de Deus, maluco. Me ajuda. Aí. Sniper aqui. Deixa eu botar a cara. Não morre. O que é isso? Ah, eu esqueci de dizer. Esses bonecos aqui... Tup. Peraí, deixa eu resucitar esse cara. Você... O jogo, apesar de ser de graça, você tem que liberar novos bonecos no jogo. E você ganha... Como se fosse dinheiro no jogo por estar jogando, ganhando nas partidas. Pra que são usados pra liberar esses bonecos. Ou você pode usar o dinheiro na vida real pra comprar. É isso que eu entendi do jogo, né? Eu não joguei muito ainda. Eu queria ter jogado mais. Eu prefiro aprender mais sobre o jogo antes de jogar. Pra não ficar fazendo essa desnobada aqui. Uma coisa que me incomoda muito de jogar com outro boneco sem ser... Com o primeiro que eu tava jogando. É que... Eu fico sem bala, cara. Eu não sei nem falar no jogo. Aí, ó. Ele tá me dando bala. Agora sim. Esse boneco aqui é o que eu tava jogando. Ele joga munição no chão, cara. É muito bom isso. Faltar de nego aqui. Caraca, como é que o cara correu tão rápido assim? Não vai estourar não a minha bomba? Vou usar pistola de longe. Quando eu chegar perto... Cadê os caras? Vai estourar. Tô fazendo o objetivo do jogo aqui todo. Eita, quase me matei. Caraca, muito rápido. Uhu! Me dá munição, véi. Nossa, de onde é que eu tomei outro time? Ah, de baixo. Eu achei que tinha mais nego em cima. Tá, agora eu vou jogar com o terceiro ali. Nossa, eu nasci com essa... Ah, me ressuscitaram. Caraca, eu achei que era do meu time. Era azul. Para de me ressuscitar, meu louco. Meu Deus, eu quero trocar de boneco. Você que estourou? Aí, deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Me mata. Isso, boa. Beleza, agora vamos com esse bonitão aí. Ah, é a Sentry Gun que ele pode pôr. E eu acho que é só isso que ele faz de especial. Meu Deus. Aí fica sem munição, o que faz? Aqui eu só trabalho com headshot. É só headshot. Ó, eu acho que a gente não estourou. Tá faltando o que é o objetivo agora. Eu não sei os objetivos do jogo. Ah, deve ser aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar essa porra mirando pra cá. Que merda é aquela? Tentar chamar a atenção deles aqui. Merda. Me ressuscitaram. Nossa, eu errei a cabeça do cara. O nego quer me ressuscitar mesmo, hein? A minha Sentry tá ali, né? Espero eu. Vou ter que destruir o controle de não sei o que lá. Onde é que... Ah, ali, ó. Ele armou. Tem que defender agora. Bora, bora, bora. Essa Sentry podre tem cara de que não dá um tiro ali. Headshots. Headshots. C4 plantou um arma. Defenda-a. A bala passa aqui não, ó. Pega nessa bosta. O nego vem só por cima, cara. Foi. A Sentry matou um cara, ó. Caraca. Aff, para, mano. Eu não ouvi esse cara vindo atrás de mim. Bora, time. Isso. Não vai na faca não, maluco. Mata. O nego inventa, cara. O cara tá ali. Só dá tiro. Ah, vai desarmar. Falta 50 segundos. Por que eu nasci com esse boneco aqui, cara? Desarmou. Vou atirar lá de cima. Não. Vou jogar com o primeiro boneco que eu tenho bala infinita. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Só cabem oito contra oito nesse aqui. Caralho. Ó, esse aqui eu jogo munição, ó. Pro team. Aqui eu vou ficar só com a cabeça de fora. Vou chamar um anti-aéreo ali, ó. Um aéreo, quer dizer. Ó, tem neve em cima, ó. Tá dando pra ver. Opa, aqui dá pra eles atirarem na gente. Caraca, eu nem vi essa mulher. Caraca, eu ainda não consigo me acostumar ainda, cara. Já era, não vai dar tempo. Eu não sei se conta o overtime. Tem overtime, tem overtime. Se eles desarmarem, eles ganham. Se explodir, a gente ganha, eu acho. Tem overtime a parada. Eu nunca cheguei a isso. Quatro, três, lá em cima, na esquerda. Dois, um. Vingou. Estourou. Nossa, deu mais tempo. Acho que a gente passou o objetivo. Onde é que eu tenho que ir? Pra cá? Eles estavam vindo daqui. Vou por cima que eu sou ninja também. Acostumava a puxar a faca aqui nesse jogo. Olha lá, olha lá longe, ó. Mentira, mentira, mentira. Para de chame. Onde é que ele estava me atirando? Tentar dar uma eagle na cara de negro. O que é isso? O cara é um ninja? O que é isso? Tá bom que eu não tinha matado antes. Tá na merda. Aí. Onde é que ficou os objetivos aqui? Será que se eu cair aqui eu tô mudando? Hum? Não, como eu vou chamar a aérea que ficou. Doleu o rambo, né? Será que dá pra subir ali? Acho que ali é a parada. Que isso? Ah, fi... Não, não, não. Será que ele é pra naisir ali? Essa daqui a gente não vai passar disso aqui não, cara. Tá, é impossível. Botaram o C4 no objetivo. Tá ali, ó. Defender o objetivo. Agora tem que ligar essa porra aqui. Eu vou ligar. Não sei pra quem serve, mas eu vou ligar. O que é isso? Que isso? Ó, tá. DHS. É sniper, cara. Achei que o cara tava de shot atirando aqui do lado. Aê. Ó, ele tem um apurinhar esse maluco. Esse bonequinho aí. O Assassin's Creed. Nossa, ganhamos, cara. Aí, matei aqueles dois no final, com certeza, cara. Não é possível. O joguinho até que é maneirinho, cara. E é de graça pra jogar. Acho que vale a pena testar, né? Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi pra dar uma diferenciada. Mas, na verdade, eu tô querendo jogar jogos diferentes também. Eu tô querendo testar outros jogos. Até jogos que vocês sugeriram pra mim. Então, esperem jogos diferentes no canal de vez em quando. Como eu falei durante o vídeo, esse jogo é gratuito. Então, o link tá aí embaixo na descrição. Você baixa ele na Steam. Pelo menos eu baixei o meu na Steam. Não sei se tem outra forma. E o jogo é bem legal, pelo visto, né? Dá pra dar uma brincada. Eu não vou estar jogando direto, mas quem quiser testar, o link tá aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece. Deixa aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou do jogo. E também dá a ideia de fazer outros vídeos de outros jogos, assim, de vez em quando. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu! Falou! E aí 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 E aí